Olá, sou a doutora Marilis Fávaro, fundadora da Sunny Corpus, localizada no coração da Zona Norte, em São Paulo. Trilhei uma caminhada de 24 anos com muito sucesso, carinho e paixão por cuidar de pacientes que refletem nossa história. Nossa clínica sempre contou com equipe multidisciplinar de especialistas, tornando-se referência em atendimento personalizado a pacientes no Brasil e exterior. Nessa trajetória, já transformamos físico e emocionalmente incontáveis pacientes. Por isso, nos orgulhamos em contar nossa história e ficamos honrados em ser a primeira escolha de pessoas que desejam melhorar seu visual, sem perder a essência e referência individual. Preservamos, acima de tudo, a ética e normas preconizadas pelo Conselho Regional de Medicina. Nossa clínica oferece ambiente requintado e inspirador a pacientes e colaboradores. Venho aqui convidar todos vocês para conhecer e experimentar o nosso acolhimento e nossos cuidados. Estaremos esperando por vocês. Obrigada.